Fala pessoal do TecDos, estamos trazendo aqui o unboxing do novo aparelho que chegou aqui na redação. Olha só, olha só, olha só quem chegou, quem chegou aqui para animar a vida de vocês, Lenovo Vibe K6. Então vamos começar aqui o unboxing desse magnífico aparelho, chegou aqui na redação na semana passada, mas só podemos gravar hoje. Então vamos aqui, Lenovo Vibe K6, aqui está a caixa do aparelho, que é bastante bonita, com o nome da marca, com o nome do aparelho, Vibe K6. Estamos aqui, o lacre da Lenovo, com especificação aqui, distribuído por Motorola, móvel e comércio de produtos eletrônicos. Aqui um pouquinho sobre a empresa, aqui um pouquinho sobre o aparelho. Diz aqui ó, som estéreo com Dolby Atmos, acabamento em alumínio premium, sensor de pressão digital, octa-core com 32GB mais 2GB de RAM, sistema operacional Android 6.0 Marshmallow, octa-core Qualcomm Snapdragon 430, tela memória 5 polegadas, Full HD com resolução de 1920x1080, com IPS, tela IPS, 32GB de armazenamento, mais 2GB de RAM, suporte para cartão microSD, 3MP com flash de LED, câmera frontal de 8MP, bateria de 3000 mAh. Aqui ele diz que dura o dia todo. Vamos ver nos testes se isso vai ser verdade. Cartão SIM, 2 nanochips com conexão 4G. Diz aqui, embaixo da caixa. Aqui o Lenovo ABK6. Aqui ele vem na cor grafite, na cor dourada. Aqui nada em cima. Já tinha mostrado as cores. Diz aqui, abre a caixa. Olha que bonitinho, olha que bonitinho. Lenovo ABK6 é muito bonito. Leitor de pressão digital, câmera traseira de 13MP. Que o volume, o botão de volume. Botão liga e desliga. Que os botões capacitivos. Aqui é a entrada para o chip. Gavetinha para chip e cartão de memória. Deixar aqui um pouco o aparelho de lado. Que é mais ou menos da cor da mesa. Diz aqui, tirar. Aqui é a chavinha para retirar da gaveta do chip. Deixar aqui de lado. Os queridos manuais. Que tecnicamente ninguém lê. Vamos jogar fora. Aqui o carregador. Vou focar aqui para vocês. De 5 watts apenas. Carregador simples aí. Que a Lenovo. Botou aí para carregar esse monstro aqui. De bateria, né? Devia eu ter colocado um aparelho. Um carregador mais decente. Mas. Isso é. Cabo USB. Bem bonitinho. Tem aqui uma qualidade boa. Bem bonitinho. Branquinho. Aqui o fone de ouvido. Bem simples. Com a borrachinha. Certo? Bem simplesinho. Vamos ver se é decente esse fone de ouvido. Dos outros aparelhos que testamos. A Lenovo foi de alguns aparelhos. Não eram lá essas coisas. Vamos ver se esse. Claro. Deve não ter mudado muita coisa com esse fone. Mas aqui ó. Ah, ele é bem legal. Vamos aqui da Lenovo. Pode deixar a caixinha aqui de lado. E vamos agora para o aparelho. Vamos virar aqui a película. Uau. Primeira película tirada. Mas aqui. O aparelho é bem fino. Corpo metal. É bem bonitinho o aparelho. Vixe. Ponto negativo aqui que eu já anotei. Foi. A entrada para o carregador. É em cima. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu prefiro ele embaixo. Eu acho bem mais cômodo. Aqui a entrada do fone de ouvido. Aqui é a outra película. Uau. Aqui de lado. Aqui o nome da Lenovo. Isso aqui é ligar o aparelho. Esperar ligar. Os botões capacitivos. Que não são iluminados. É um ponto negativo também. Que eu anotei. Que parece que não são iluminados. Esses botões. E até ser. Aqui ligando o aparelho. Deixar aqui um pouquinho. Então. O aparelho é bem bonitinho. Ligou até rápido. Vamos aqui. Nas configurações. Próximo. Aqui selecionando a rede Wi-Fi. Colocar aqui. Assim. Colocar aqui a senha. Espera aí. Só um momento. Quatro. Conectando. Conectado já. Aqui próximo. Não há cartão sim. Porque deve ser. Porque eu não coloquei. Ignorar. Verificando dados. Não. Obrigado. Próximo. Olha. Conectado. 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 É coisa. Já existente. Aqui qualquer dúvida. Pessoal. Vocês podem. Falar conosco. Por. Este e mail. Que está aparecendo aí. Na tela. gmail.com contato tech2 arroba gmail.com esse e-mail aqui você pode entrar em contato conosco próxima vamos agora colocar a magnífica senha ver se entra aceitar aceitar verificando dados a parte que eu acho chatinha agora vai demorar pra caramba ah não, foi rápido foi até rápido, legal só um segundo qual o dispositivo? Lenovo Vibe K6 não restaurar, não quero restaurar nada próximo protesto telefone não, obrigado ignorar mesmo assim se eu estou dizendo que eu quero ignorar é porque eu quero ignorar aceitar gostaria de permitir o plano de experiência do usuário? não Lenovo o nome da Lenovo iniciar ver que carga de 30% aí dá pra gravar o vídeo continuar gravando o vídeo tranquilamente permitir uau aqui ó ativo da câmera ser tudo detalhado lá na análise que iremos fazer provavelmente aqui uma semana legal isso aqui ó isso aqui é para as configurações configurações sobre telefone e a roda de fábrica com Android 6.0.1 Android Marshmallow ele não está indo deixa pra lá então pessoal esse foi o unboxing do Lenovo Vibe K6 espero que tenha gostado se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia aqui no Tecduos visite o nosso site www.tecduos.com.br deixe o seu joinha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo